Geraldo e Wenceslau, louvor, aniversário Muito feliz para alguém E olhando no meu calendário Descobri que é o seu aniversário E por isso eu vim lhe dar os parabéns E lhe dizer que deves continuar No caminho que você está Andando em plena luz Porque são muitas as bênçãos que te esperam Em outras primaveras na presença de Jesus Porque são muitas as bênçãos que te esperam Em outras primaveras na presença de Jesus Este dia de muita alegria Eu te oferto esta humilde canção Que Jesus Cristo me inspirou para fazer E eu dedico inteiramente a você Com muito amor dentro do meu coração Nela te explico o grande contentamento Que estou sentindo aqui neste momento E fazer você se alegrar também Eu vim aqui especialmente por isto Somos irmãos em Cristo Quero dar-lhe os parabéns Eu vim aqui especialmente por isto Somos irmãos em Cristo Quero dar-lhe os parabéns Quero dar-lhe os parabéns O que ela tem Que ela tem E como eu faço parte deste povo Com alegria eu aqui estou de novo Junto com ela vim lhe dar os parabéns A sua alma está regocijando E ao Senhor com amor exaltando Devolvendo a glória e honra que Ele tem Porque em breve esta vida passará O Senhor te levará Para Nova Jerusalém Porque em breve esta vida passará O Senhor te levará Para Nova Jerusalém